Nós temos em Presidente Venceslau o curso Passejar Concurseiro. É do Matheus Gomes, que está aqui ao nosso lado, professor, que vem fazendo um bom trabalho nessa área de concursos. Nós tivemos o concurso de PMs em Presidente Venceslau. E Matheus, fala pra gente como foi esse concurso realizado de PM para a sua escola. O ano passado, quando o concurso abriu, tivemos bastante procura. E os alunos que estudaram com a gente durante o ano passado, tivemos muitas aprovações. E agora, nos últimos três meses, os alunos que estudaram para a gente, penitenciário, também tiveram aprovações. Nós temos uma diferença da escola montada do ano passado para esse ano. Por que de passejar concurseiro? O ano passado, quando eu comecei, o meu ramo de atuação era a informática, a aula de informática. Mas resolvi mudar para o ramo de concursos, pois havia esse buraco na cidade. Muitas pessoas me procuraram pedindo isso e eu atendi a população. Então, deu certo e estou nesse ramo até hoje. Matheus, e nós tivemos também um concurso que foi relacionado à administração penitenciária. Como foi esse curso? Esse curso foi bem procurado também, igual da Polícia Militar. E tivemos três turmas de 20 alunos cada. Bastante alunos nossos passaram que tiveram o resultado preliminar que saiu recentemente. E agora nós teremos um concurso para a Polícia Militar novamente, é isso? Isso, exatamente. Foi aberto recentemente o edital com a Banca Organizadora Vunesp, um novo concurso para a Polícia Militar. São 2.200 vagas e as provas vão acontecer no dia 3 de dezembro. E o passejar concurseiro já está pronto para realizar esse curso? E como que as pessoas que se interessem por esse detalhe devem fazer e procurar você? A gente já vai estar começando esse novo curso preparatório. Vão ser todas as matérias do edital, português, matemática, história, geografia, informática, administração pública e atualidades. E uma matéria a mais que a gente quer trabalhar firmemente com os alunos, que é a matéria de redação, que é o que derruba muitos concurseiros. E as pessoas que desejam entrar em contato, podem entrar em contato pelo WhatsApp, que é 18991443081. Ou pode entrar e ir comigo, falar comigo no endereço, na Almirante Barroso, 188-1. Tivemos aí então o Matheus Gomes, que é do passejar concurseiro. Você que está interessado em fazer um curso para fazer o concurso da Polícia Militar, pode procurar a escola passejar concurseiro nos endereços citados pelo Matheus.